Música Ele tem que ser legal assim, eu só sei Só sei se vai, agora chora Quando eu te vi no peito, eu não sei Quando eu te vi no peito, eu não sei Quando eu te vi no peito, eu não sei Quando eu te vi no peito, eu não sei Quando eu te vi no peito, eu não sei Quando eu te vi no peito, eu não sei Sous-titrage ST' 501